Tu já postou de madrugada? Isso, postei de madrugada e foda-se. Eu acordei e lembrei do vídeo, ó, o cara fica ansioso. Eu falei, não, vou ver. Vou no centro, vou fazer todo o rodeio que é capaz de eu chegar em casa e ter de 300 mil reais. Pelo menos... Só que não, meu Deus, vamos ficar aqui. Agora eu tô fazendo um aqui de... Tem que ser um roteirista, pô. Não, eu tô fazendo um aqui de... Como é que é o nome? Coisas que os cientistas não conseguem explicar. Botei só três porque deu um minuto de vídeo e um minuto é muita coisa também já. Não é muita coisa, mas o pessoal não fica muito também. É, mas é a partir de um minuto depois que tu atingiu os negócios lá que começa a dar. E é bom que tem coisa pra caralho, então provavelmente a gente teria partido aí se der esse bomb. Até agora tem... Raios globulares... Um som estranho que teve... Ih, mané, caí no lugar errado. Ih, mané. É desse jeito que a gente vai até fazer agora. Olha, olha o background, ele tá... O cara tá lá na neve. Eu segui esse negócio branco com estrela aqui. Vamos sem borrar. Mas... Mas até agora tem raio globular... Deja vu e um som que teve no fundo do mar. Ah, esse daí é outro... Peguei uma voz diferente também. O fundo do... O... O fundo do... O fundo do... O fundo do mar tinha... Tal de... Bloop? Acho que é bloop. Bloop. Ah, um negócio bom, porra. É... É... Teoria da... Conspiração. Não, teoria da floresta. Floresta negra. Se tu ainda tá gritando esse caralho. Isso... Múltiplo, tem gente aqui, porra. Isso eu sei. Não, ele age como se não tivesse ninguém, joga boa. Não, é... Tu não fala nada. Lá embaixo? Não, porra. Aqui? Não, burro não tu, né? Múltiplo. Porra, vai se fuder. E aí? O cara que se mete na peça e eu que sou com pago, mano. Fica lá onde você... Ah, acabou a... Acabou a munição. O que foi? O carro. O carro. O carro. O carro. Você é muito. O carro atirando no carro. Tá. Tá destruindo tudo. Peraí, carro. Opa, tá doido. Eu sou nem você com raiva. O carro tá atirando ninguém com raiva. Que que tá atirando ninguém comenta, cara. O que é isso? Tô do teu lado, macho. Sim. Porque tinha gente aqui, velho. Você não fala nada. Quando eu falei que tinha gente, você é óbvio. Ah, eu falei. Fiz dois caídos. Ah, olha que vagabundo pegou a AR ainda. Eu dropo a munição de AR. Tô com 28 só. Pera aí. Tá bom? Vai tomar no cu, né? Poxa. Qual que tu tá aí? Qual é que o cara? Vou tirar essa daqui. Ih, me pegou. Pera aí. Pera aí. Caraca, mano. Tu acha que eu vim atacar os caras por quê? Mas não terminou o serviço. Não, não. Tava matando o vagabundo. Vagabundo. Cadê o back? Tô indo. A gente contrai a skin. A gente contrai a skin. Corta as que eu tô. Difícil, mano. Ah, finalizei tudo pra ele só por isso. Ah, não. Caraca, pensei que tá fechando. Me rila. Boa lá, fogueira. Caramba, ele me deixou ainda. Caraca, o óbvio tem que ser dito. Cheguei, medonhagem. Acho que foi melhor, hein, backer. As outras vezes tu chegava com 7kg. Também é só... Eu tive a oportunidade disso aqui com o Beto. E eu tava muito longe, tá ligado? É tema se enxergar. Meu cartão já tá na beirola do... Do... Da vida. Vai que no meio do caminho vocês encontrassem outras bagunces. Então eu pensei, porra, eu vou só ir. Quantas munição tu tá de AR aí, backer? Que doce. Eu só peguei as coisas e vim. Tô com 15 de 12. De SMG que eu tenho 140 aí. Sete. Não, essa daí eu tô de boa também. Nem sei, nem que arma... Ah tá, essa daqui. Matar os bots. Vamos botar pra nascer. Aqui é rápido. Pergunta de quanto eu acertei. Não, mas a marufa daqui também é boa, né? Não, mas aí vamos lá, mano. Tá falando, pô. Onde é que vocês pegaram? Tá bagunçando naqueles... 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 Ali onde a gente tava? Eu sei não, porque... A senhora ali não fez nada. Ah, não fiz nada, não fiz nada. Hehehehehehe. É... É... Multiplado. E aí? Vai ficar aí pra safe? Acho que tem isso aqui, mano. Ninguém aqui. Deixa eu recuperar minha vida aqui. É que vai explodir? Vamos ver. Eita porra, o carro é muito potente No limite No limite Bora, multiplay dos Multiplay ground Eita, eita Pra que isso ai vagabundo, tu acabou de arrumar o carro velho É por isso que o smith fazia no vovô Por isso que o mecânico dele ta rico Nem fala Mecânico do burro Mecânico do burro, só abre terça e quarta O cara que abre terça e quarta O cara é rico, não tem como Tem um cara aqui, uma aluna minha faz acupuntura O cara abre Segunda, terça e de vez em quando quarta Que é só tipo esse porra, eu já to apertado de grana Eu vou abrir quarta pra gente pedir aquele laguio no sábado No sábado né, não no domingo É no sábado Que tem diferença Gente que tem dinheiro guarda as pessoas no domingo E ele pega o laguio pra fazer no sábado Gente que não tem dinheiro guarda ai é foda Talvez tem brigão com um churrasquinho mano Caralho, achei que tu ia meter Faz um tempo que eu não como uma guilde Caralho Eu vou pegar vagabundo também O vagabundo ta tomando um aguio Nem tem nenhum Eu não sei nem onde comprar o aguio aqui Aquele carinha do best O né best beef Aquele carinha lá que faz Faz carne lá Tem uma barbinha e usa boné Olha o nome dele Não sei do que que cê ta falando Ele é da onde? É bom beef Acho que é né É, tem um carinha que ele é famoso Ele é um bom beef Ele criou um bom beef E daí vende carne Ele é tão famoso que não sei nem quem é Mas tudo bem Talvez lá tem É, é conteúdo de churrasco É meio foda E eu conheço Só que daí ele vai abrir uma bagulho lá E ele é tipo famosão Então talvez tenha um aguio lá E obviamente eu tô vendo Eu vou comprar a coxão duro Já não Já acho caro comprar coxão duro fatiado Rotolado com um pitonho No supermercado daqui de casa Um que são as carnes aí É né Essas carnes malucas De fazer churrasco De comer pra caçambor É só degustação mesmo Carne boa é carne de gato Trocando aqui ó Tá dentro Ah aqui é com a bote Tipo o churrasco aí é de degustação também Ou como é que é Porque tipo eu tava vendo tiktok De um carinha falando a diferença né Porque pô aqui no Rio Grande do Sul pelo menos A gente assa tudo Tipo tudo, tudo que tem pra fazer Bota em um recipiente E janta ou almoça E recupera a torre Mas não fica tipo Fica não Faz um Né Faça tudo Não Tem um churrasco Que vai pra todo mundo Era só igual Se tem um churrasco Tem um churrasco O máximo que sai antes O máximo que enche o bucha Salsichão Linguiça E pão churrasco Agora restou tudo Se tiver um churrasco Se tiver só churrasco Vai rolar só churrasco Tão voando ali ó Tão voando pra cá Se tiver algo a mais Tem algo a mais Basicamente isso Não Vocês fazem tudo E comem tudo junto Ou é tipo degustação Assa um pouquinho Come Assa mais um pouquinho Come Isso aí Que nem os videozinhos de picanha Como é que é Sacifatório sabe Que corta Birolin Faz todo um Não 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 Aqui ó Assou Cortou Comeu E pra essa bolada Eu quero Derrama aí no bug Meus beijos o bot Não Não quero não Eu não quero Eu não quero Esses caras vão morrer no gás Estão de early backer Aqui ó O verdinho Tá vendo O verdinho Que isso Memorão Verde Verde Não Burro Tu vai sozinho Tó achando que eu sou o Black dirigido Acho Tô achando que eu sou o Black dirigido Não Tô Tô Achando que eu sou o Black dirigindo Tô Pou Pou! Opa, caçando aí tudo Que verdadeira, a gente vai morrer aqui, só pra fazer Eu vou ter que sair Prevendo baixo de todo mundo Pega, carro, carro, carro Entra Foi Eu vou ter que sair É, não sei raro Eu vou ter que sair de baixo Eu vou ter que sair de baixo Tô Paiva Tô Tu tá recuperando aqui Não, tu tá com a munição infinita boa, grapa a munição de 12 Acabou Ah é Eu peguei todas as minhas munições, tenho uma munição de sniper, 4 de luz e uma de foguete Tá com a munição infinita Eu já não tô com mais nada agora Sem tijolo e um Tá bom Tá bom Cara, porque se alguém fizer a bosta da guitarra Como é que tá esse carro aí? É, imagina que ele está perfeitamente Perfeito Dá pra ver a... Eu consertei ele Eu consertei ele já Não sei porque cada um tá indo pra um lado aí, foi difícil Tem que pegar um dinheiro aqui Tem que cortar uma shield e um negócio Não vai morrer Trocação aqui, ó Trocação aqui Vem com o carro múltiplo Ah, eu tô tentando Calma aí Fala onde que eu vou Oi Pra esquerda aqui Uhum 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 Ah Carreira Traz do back Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Ah não, não é isso aqui Tem que pegar 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 Não fica muito parado Não Tô 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 Não, já foi, já foi, meu bot ia arregaçar. Tá vindo aí o Megalhão. Ah, não, não tem um Nauta. Em cima, tem isso aqui em cima. Apenas de lado. Boa, meu. Poxa. Boa, meu. Becker, aonde o Múltiplo tá, vão rilar um carinha. Ele é minha vida. Não, mata ele de longe, porra. Mata a esquerda. Tá no meu desconto. Não, não. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Um pouco pra tua direita vai ter Barril Um pouquinho mais pra direita Puta quebra Um pouquinho mais pra direita Será que dá tempo? Um pouquinho Boa Deixa eu ver A esquerda não voltou o cacto Boa 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 O que é isso? é um cacete eu achei que tu ia fazer a estratégia de subir para atirar do cara e aí tá bem e aí fala que a luna é ruim não E é tão ruim que ele tá atirando de mim, vai ser um higieno que ele tá atirando, longe pra caraca. Soca ele, Becker, soca ele. Poxa, caralho, o cara, nem um bi ele, mano, né? Valei pra socar primeiro. Não, foi um, foi um bom. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.